Venha cá, que eu quero conversar contigo. Quer dizer que tu vai desistir porque tu descobriu que tem gente de porta em porta falando mal da tua vida. Quer dizer que tu vai desistir porque tu descobriu que tem gente no banco da praça perdendo tempo falando mal da tua vida. Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu querido. Não é essa língua ferina que vai atrapalhar os planos e projetos de Deus na tua vida. Quer dizer que tu vai desistir porque alguém pediu pra você voltar, pra você parar, pra você retroceder. Ei, eu vim aqui dizer pra você que não é esse balde de água fria que vai apagar aquilo que Deus tem pra tua vida. Tira esse projeto do baú, bota a engrenagem pra moer, porque quem fez a promessa é fiel. Foi o Deus de Israel. E eu estou aqui pra dizer pra você, segue em frente, põe um sorriso no teu rosto, porque a vitória é tua e ninguém vai impedir. Toma posse dessa palavra.